O problema da felicidade É que pode passar no piscar de olhos Voando, rasgando os ares, luminoso Ah, é meu pau Você é bom Não, 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 você é bom Você é bom, vou manter contato Não, por favor Só mais uma coisa Se eu falar com você e eu virar fresco Eu mato você, entendeu? Porra, essa porra Essa porra Me ferrei, amigos e amigas E desejei ganhar um urso movido a pilha Diz isso mais uma vez Uma droga de urso movido a pilha Ô, seu filho da puta Tu nunca mais vai fazer isso Eu vou te explodir tua cara Sou filho da puta Sou desgraçado Faz o caralho Sou filho da puta Kurapika está se afogando em um vazio indescritível Oi, Ted Ferrou O que sempre que me encontro numa pilha de merda É você que está fazendo ela Isso não é justo A criança surpresa O Jim Tudo isso Se a vida pudesse me dar uma bênção Seria tirar você do meu caminho Não, não, calma, irmão Não é assim que a gente fala Mas tem só um porém Seu cheiro estava nos lençóis dela Geralt Por que eu estaria na cama de uma garota morta? Sentiu o cheiro Cheiro de macho Que viadão bonito Faleceu Anda, eu quero que me atropele Quero que me atropele Anda, anda Anda, anda Eu quero que me atropele Eu quero que me atropele Anda, bate em mim Bate em mim Me atropele E aí, galera Qual é? Fogo, onde é que você estava, cara? A gente quase teve um ataque cardíaco Deixa eu ver Se deu mal, né? Já até sei Não, não, cara Eu consegui Não tem erro Só que eu sou Estava aí Olha a cara desse filha da puta Posso beber? Não Então, senhor Lobo Posso chamá-lo assim? Pode me chamar de Sheila Gosto de caminhar Seu rosto me parece familiar Ando muito pela floresta E o que faz pra ganhar a vida, senhor Lobo? Eu sou pastor Ai, minha Esconde o óleo do neném aí, hein Ai, tô zoando Ela só vai usar o elevador Ah, peraí Quem é você? Winter Park Usando a roupa do Homem-Aranha Ah, morrei, não Vamos junto Quase que eu vou Uau O que é isso? Quem é? Ele veio atrás de mim Você me conhece, Dom Eu sou adulto Essas não são as únicas broncas Que você tinha com a gay Rosic, não vai dar corda no cara Porque se você decora Não, pode dar corda Pode por pilha aí Vai, pode falar Rolou uns boatos Que a gay eu batia em você O que foi que você disse? Que ela batia em você Olha isso Quem não gosta de uma namorada Que te trata com carinho Que te trata da mesma forma Que um PM Trata um maconheiro no beco Ele me faz de compressão 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 Ô Mike, quantos anos a sua mãe tem? O quê? Não, não é nada disso Não, é, é sim É isso mesmo Quantos anos ela tem? Eu entrei na casa e ela falou Você quer comer? E eu falei, comer o quê? Primeiro, larga o meu prato E para de dar em cima da minha mãe Regra número 48 do Estatuto Sigma Nunca pegue a mãe do seu amigo De qualquer maneira, então É só você dizer a verdade Que a gente jura Que vai ficar tudo bem Né? Sim, claro, claro É, eu juro A luz estrela me ligou Um dia desses Ela só queria uma ajuda Pra rastrear Meus pais se divorciaram Minha mãe pediu Uma medida cautelar Contra meu padrasto Ele tem problemas emocionais Ah, eu também tenho Que tipo de problema O seu pai tem? Ele apunhalou a minha mãe Quatro vezes no peito Porra Ah 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 Sinto muito, mas estou partindo. Não acha que devia ter chamado ela? Considerando que come ela todo dia depois da escola? Então me explica com suas próprias palavras. Pelo menos, fala oi pra ela. Duvido que ele se fale oi ou não. Está comendo ela. Mãe, dá pra parar de falar isso? Você está comendo ela e nem fala oi em público. Você tem alguma coisa pra me falar? Falar que... Ué, você não quer que todo mundo fique sabendo. Eu já vou na festa, tá chata. Para de ser tonta, gata. Volta aqui, tá super da hora. Por que isso aí não é uma pirâmide? Tá legal, eu vou explicar de novo. Nós vamos investir. E mais grana vamos faturar. Não é um esquema em pirâmide. Nem ao menos é um esquema. É um... Com licença, senhor Hulk. Oi? Pode tirar uma foto? Com certeza, pessoinha. Vem, podem vir. Tira, vai. Ah, tá. Valeu. Querem tirar uma comigo? Eu sou o Homem-Formiga. Fãs do Hulk, né? Não conhecem o Homem-Formiga. Ninguém conhece. Ninguém conhece. Ele quer que um de vocês... Quem quer tirar uma foto com ele? Você sabe mesmo onde são os túneis? Sabe? Sim, te cuida. Isso pode doer. Eu só acho que se você sente alguma coisa por ela, devia me dizer. Se eu sentisse, eu contaria. Tá transando com ela? Não. E... Por acaso tem um tempo? Mas gostaria? É claro. Mó vida matina o dia tá pra começar. Não acordo muito cedo, sou meio marajá. Bate... Como você se sente? Mais alto. Gênio da criatividade! Puxa vida, que gênio do humor você é, hein? Xavier! Ai, saco. E aí? Quer me explicar por que encontrei ela escondida no seu armário? Pompom, eu não tô vendo ninguém. Ah, não tá não? Mulher invisível? Pelo jeito não é tão invisível assim. Daniela, quer habitar? Jaqueline, eu já comi, mas tô cansado de ver... Bate a bici, bata. Daniela, bata. Jaqueline, eu já... Furebite! 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 Como que foi, você conhece o WhatsApp? Não, quando eu tava na oitava série eu conheci, mas eu parei de estudar, esqueci os movimentos. É, né? O WhatsApp você acha que ele é o quê? Eu te amo, Lizzie. Às vezes... Só... Fique olhando para as flores. Temos que fazer coisas que não queremos. Não fique brava comigo, desculpa. Eu vim iluminar todos com a grande escuridão. Bom dia, floco de neve. E aí, Peralta? O capitão ligou. Ele convocou todo mundo. Tem uma pista do estrangulador de Nightingale. Procuramos um homem branco, 1,78, estatura mediana, cabelo castanho e uma pequena cicatriz na bochecha. Qual é, meu irmão? Tá olhando o quê? O quê? Acho que era mulher. Eu tenho óculos iguais aos que está usando. Uau, são praticamente gêmeos. Quem dera. Ele é bonitão. E tá viado, irmão? Nós só queremos ajudar você. Não preciso de ajuda. O que é que te dá o direito? Qual a diferença entre mim e você? Eu não uso uniforme de rock. Não atire. Sou só o mensageiro. Oxe. Vamos falar sobre sua música, Dave. Pode parecer loucura, mas a inspiração veio quando eu... A música é horrível, Dave. Oi, Peter. Oi, Herb. Me desculpe, eu tô atolado aqui. Eu tenho que distribuir panfletos. O que você tá fazendo? Que bom que tá se divertindo. Relaxa que eu cuido da sua tia. Caralho, que homem vai... Michael. O quê? Não deixe que eles nos forcem a nada. Ninguém me força a nada. Tá legal? Eu só tô fazendo um papel aqui. Papel do quê? De covarde? Tá louca, né? E aí, é pra eu escrever o quê? Eu não entendi. Qualquer coisa. O que quiser. Tudo que vier à sua cabeça. Pense como se estivesse conversando consigo mesma e que ninguém vai ler. Só você. Escrevi e saí correndo. Pal no clube de quem tá lento. Você é o Tony Sterko? É. É, ele sim. Esse é o Tony Sterko. Esse cara tá me tirando. Eu sou novo nesses assuntos. Tá bem. Legal. O que foi? Agora, eu tô terminando com você. Ah, você deve ser o namorado da Betty Cooper. Eu tenho que ir ao banheiro. Não vai dar não. Você só tava de olho em mim porque achava que eu era o Homem-Aranha? É. Por que eu ficaria de olho em você? A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. O chefe mandou eu apagar o cara quando ele terminasse. Menos um pra dividir. Que graça. Ele me disse um lance parecido. Ele o quê? Não. Tomou uma jovem na casa radical. Então, eu vou dizer aqui hoje. A única coisa que eu gostaria de ter dito. A única coisa que eu sei que eu vou me arrepender. Se eu nunca disser. Eu te amo, Betty Cooper. Você tá usando droga? Vai querer mais? É. Escolha alguém. O que que tão olhando? Cara de bonzinho, rapaz. Primeiro tem bem, cara. E eu tenho cara de otário pra você? Não. Mas um de nós tem que ser o otário nessa história, porque senão eu teria o meu ovo e você o seu dinheiro. Só que em vez disso eu precisei ficar a noite toda atrás de você. Agora eu vou ter que te matar. Faz isso comigo não, velho. Tá. Onde está a cerveja, mestre Coverman? Meu pai não bebe cerveja. Temos champanhe. champanhe me faz fazer coisas. O meu pai me disse uma vez que há dois tipos de pessoas nesse mundo. Ah, os martelos e os pregos. O que é que tu tá falando, meu irmão? O que que vocês fizeram comigo? Vai dar tempo pra se masturbar com isso. Quase ideia, velho. Mãe, nosso jogo tá maluco. Pado errado aí, irmão. Kevin, não quer desligar a TV pra gente conversar? Tá. E aí, quer ver o meu catatau? Vai fora, seu esquisito. O droide. Onde ele está? Aí, rapaz. Mas que merda, cara. Dói! Você não foi na entrevista de novo? Eu implorei pra empresa te dar essa chance e você tá aqui jogando. Lord Farquad, o senhor escolheu a princesa Fiona. Você é muito bom. Mas eu sou melhor. Ah, então prova. Senta o dedo. Meu dedo tá coçando, tá coçando pra matar vagabundo. Senta o dedo nessa porra. Dá pra você se acalmar? Que pra acalmar o quê? Eu tô tentando te dar o que você quer. Não tá. Eu fiz meu trabalho. Eu te entreguei o produto. E você tem que me dar meu dinheiro, Brian. Não vai dar, não. Mais tarde. Eu vou arrumar o seu dinheiro. Aí, filha da puta. Eu quero a minha grana. O que significa que você pode beber muito e não ficar bêbada. Eu gostei, hein? Se beber, não dirija. Fazia a cabeça e pensa em outra coisa. Pensa em mim. Pelada. Fugir e escapar da coisa. Eu não sei, mas o que significa coisa? O que que é coisa? Ah, eu sou o Penny Weiser. O palhaço pançarino. Fique longe dela. Você não é a única coisa que vai dirigir é uma cadeira de rodas. Sacou? Oi. O que é isso? Olha pra isso. Escuta. Pra trás. Pra trás. Pra trás. Pra trás. Desgraçado. Vê aquilo saindo das orelhas deles? Eles não podem ouvir você. Ah, tá. Suas idades? 21. 21. 21. Eu tenho 21. Mentir só piora as coisas. Desculpa. Eu não devia ter mentido. Ela disse o que eu tava falando. Já verificou o algoritmo de telomerase? O quê? Mas... Fica abaixado. Não consigo respirar. Escuta, essa é uma relação totalmente profissional. Eu sou policial e você... Nossa, Lobo Mal. Quer saber o segredo? Eu sou o doutor John Hathaway. Do Museu Real. Bom, eu vim ver o senhor Roderick Burgess. Não tem ninguém! Como não tem ninguém? Quer fazer alguma coisa? Alguma coisa? O quê? É... Não andar de kart. Dorme, dorme, dorme. Tô andando mal pra caralho hoje, cara. Alguns momentos depois... Cadê a água? Que droga, já tomou tudo, cara? Ah, é que eu sou nordeste. Olha aí, galera. Tô aqui no final do vídeo só pra divulgar o meu contato comercial. Lá você pode jogar seu canal, curto, aplicativos, quem não tem contato pra negociarmos. é seis. Valeu. Tchauzinho. A CIDADE NO BRASIL